Olá, alunos. Sou a professora Mari, da disciplina de Educação para o Trânsito. Sou funcionária do DETRAN há 25 anos, lotada na sétima Ciretran de Cascavel, e durante esse tempo desenvolvi diversas atividades, tais como fui multiplicadora, trabalhei com a informatização da Ciretran, respondi pela chefia da Ciretran, supervisão de setores, enfim. Acompanhei uma grande evolução tecnológica, principalmente nos últimos anos, as evoluções tecnológicas que teve no DETRAN, como vistoria eletrônica, que facilitou bastante a vida dos usuários, a vistoria fica no sistema por 30 dias, prova eletrônica também, nós tínhamos muitos questionamentos com relação à revisão de provas, ou às vezes o aluno passava no gabarito a prova, passava a caneta duas vezes em cima da letra, que era a alternativa que ele achava correta, a questão deveria ser anulada, então nós enfrentávamos problemas com relação a isso, e hoje isso está solucionado, que a pessoa, o aluno, o candidato, ele vê inclusive de casa as questões que ele errou, para poder corrigir, ver onde está a falha, as telesalas também, as reuniões que nós temos, às vezes com coordenadorias, então aproximou os colaboradores das unidades operacionais do interior com a coordenação e diretoria da sede, viabilizando contatos no tempo real, com coordenadores, com as chefias. As telesalas também possibilitaram o desenvolvimento de projetos, como Conhecendo o DETRAN, Galera Passeio, e outras palestras para públicos diversos, isso também faz parte do capítulo 6 do código, que prevê as EPTs, as escolas públicas de trânsito, então isso possibilita o desenvolvimento dessas palestras. Agendamento de atendimento, que é bastante recente, esse avanço tecnológico que tem sido bastante elogiado pelos usuários, a pessoa não fica muito tempo aguardando na Siretran, ela chega lá e em poucos minutos ela é atendida, ela faz o agendamento da sua casa pelo site do DETRAN. Valorização e capacitação dos servidores, oportunizando a graduação e pós-graduação, tal como tecnólogo em gestão pública, especialização em mobilidade urbana, é primordial o aprimoramento e o crescimento profissional, vez que a sociedade é dinâmica, e na busca de atender às suas necessidades, geram fatos novos, carentes de regulamentação. Então, com o aumento da população, o crescimento da frota de veículos automotores, surgiram conflitos no compartilhamento do espaço público, que é o sistema viário, necessitando a criação de normas. Então, primeiro tivemos alguns decretos, algumas leis esparsas, e o primeiro Código de Trânsito foi em 1941, que teve a duração apenas de oito meses. Em 1966 foi o segundo Código de Trânsito, que é o Código Nacional de Trânsito. Em 97, a Lei 9.503, o nosso atual Código de Trânsito brasileiro, que já tem quase 800 resoluções que regulamentam alguns artigos. Então, a evolução da legislação de trânsito e a evolução da frota também. Nós sabemos que o primeiro veículo veio para o Brasil em 1891, trazido por Santos Dumont, da França. Em 1960, nós tínhamos registrado no Brasil 480 mil veículos. Em 2010, 32 milhões e meio de veículos. E, em 2018, 65 milhões e 800 mil veículos. Então, de 2010 para 2018, mais do que dobrou a frota de veículos. E, com o aumento da frota e da população, aumentaram também os conflitos na demanda da utilização das vias. E o trânsito, que muitas pessoas falam, aumenta os veículos, o trânsito torna-se violento, como se existisse um ente chamado trânsito que mata pessoas e causa acidentes. Então, o que é trânsito? No artigo 1º do Código de Trânsito, o parágrafo 1º, diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. E, no parágrafo 2º do Código, prevê que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a esses cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a segurar esse direito. E o parágrafo 5º, prevê que os órgãos e entidades de trânsito pertencerem ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. O artigo 144 da Constituição Federal também prevê que é dever do Estado e responsabilidade de todos à segurança pública, cuja prioridade está na preservação da ordem e da incolumidade e das pessoas. Sempre pensando aí no bem comum, no bem das pessoas, o ser humano é a parte mais importante. No nosso Código de Trânsito, o capítulo 6 do artigo 74 ao 79, fala sobre a educação para o trânsito. Então, no artigo 74, prevê que a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive a previsão do parágrafo 3º do artigo 1º do Código prevê que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de um trânsito seguro. Todos os cidadãos têm direito ao trânsito seguro e os órgãos têm essa responsabilidade também. E o artigo 75 preleciona que o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas de âmbito nacional que deverão ser promovidos por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes a férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Então, em 2019, nós tivemos o tema da Semana Nacional de Trânsito, que é no trânsito o sentido é a vida e eu completaria. E o melhor caminho é a educação. Só pela educação que a gente vai conseguir um êxito, uma diminuição do número de vítimas nos acidentes de trânsito. O parágrafo primeiro do artigo 75 prevê que os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Então, às vezes, tem um grande número de pedestres, uma rodovia que corta a cidade. Então, como que serão trabalhadas essas campanhas? Às vezes, motociclistas que não utilizam o capacete, um grande número de vítimas ocupando leitos hospitalares, muitas vezes. Então, que seja analisado qual é o ponto principal que deve ser trabalhado essas campanhas aí. E o parágrafo também prevê que as campanhas que trata esse artigo são de caráter permanente e o serviço de rádio, difusão sonora, de sons, imagens, explorados pelo poder público são obrigados a difundi-los gratuitamente. Então, não podem ser cobrados. E a resolução 30 de 98 fala sobre as campanhas permanentes, que no artigo segundo dessa resolução do CONTRAN, que é do Conselho Nacional de Trânsito, prevê que, sem prejuízo de outros, os principais fatores de risco a serem trabalhados serão acidentes com pedestres, ingestão de álcool, excesso de velocidade, segurança veicular, equipamentos obrigatórios do veículo e seu uso. Então, já estava lá desde 98, a preocupação em ingestão de álcool, que ocadona muitos acidentes, muitas vítimas, principalmente final de semana, excesso de velocidade também, que infelizmente algumas pessoas falam na tão propalada indústria da multa, que tem que tirar os radares, e isso, será que diminuiria o número de acidentes, diminuiria, que as pessoas andariam, respeitariam as normas e as regras? A resolução 314 estabelece como as campanhas devem ser realizadas, que elas devem ser pensadas, as campanhas, de que forma podem ser realizadas, com o objetivo de informar, mobilizar, prevenir, orientar a população para adotar comportamentos que lhe tragam segurança e qualidade de vida no trânsito. Então, a resolução estabelece vários critérios a serem observados para a elaboração de campanhas educativas, como linguagem de fácil compreensão, fundamentação, foco no ser humano, que é o mais importante, extremo cuidado com anodinia, que é a ausência de dor, é uma espécie de anestesia da capacidade de impressionar com algo violento, por conseguir te banalizá-lo, então, às vezes, as pessoas vão vendo muitas campanhas, muita violência, e acabam banalizando, achando que mais um acidente, então, as pessoas vão criando aquela anestesia com relação à dor. O artigo 76 também prevê que a educação para o trânsito será promovida nas pré-escolas, escolas de primeiro, segundo, terceiro grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Foi publicada a Portaria 147, as diretrizes nacionais de educação para o trânsito, que foram desenvolvidas para orientar o trabalho dos professores referente à educação para o trânsito. Então, nós temos o anexo 1, que fala do ensino na pré-escola, e o anexo 2 no ensino fundamental. Então, na pré-escola, o que uma criança vai aprender na pré-escola? Brincadeiras de fase de conta, atividades lúdicas, contação de histórias, musiquinhas, através dessas atividades lúdicas aí, vão aprendendo a educação no trânsito, o desenvolvimento de posturas, atitudes, respeito às diversidades. Então, não adianta querer ensinar uma criança apenas regras de trânsito. O mais importante é tratar de relacionamentos interpessoais, cidadania, valores e atitudes. No ser familiar, na escola, nos grupos sociais, o cidadão vivencia e ele absorve as primeiras regras de convivência social. Então, assentando sobre elas a personalidade e moldando o caráter. Uma criança educada, pautada em bons exemplos, tem grandes possibilidades de se tornar um cidadão ciente dos seus direitos e deveres e moldado para uma boa convivência social. Essa criança vai aprendendo boas maneiras, regras, a educação aí entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas, entre os colegas. Aí, esse cidadão que está crescendo aí com essa educação, com certeza, ele vai ser um bom condutor e vai saber respeitar as normas e as regras depois. E no ensino fundamental, que tem do primeiro ao quinto e do quinto ao nono ano. Então, do primeiro ao quinto, o que os alunos aprenderiam? A inclusão do trânsito como tema transversal às áreas curriculares. Então, relacionado a todas as disciplinas, vai inserir o assunto trânsito na disciplina de geografia, matemática, história, então, nas mais diversas disciplinas, não necessariamente uma disciplina apenas educação para o trânsito, mas aprender educação para o trânsito em todas as disciplinas, com o objetivo de potencializar valores, fomentar comportamentos e desenvolver posturas e atitudes frente à realidade social. Então, conhecer a cidade onde vive, conhecer direitos, cumprir deveres, pensar e agir em favor do bem comum no espaço público, identificar diferentes formas de deslocamentos, desconstruindo a cultura de supervalorização da máquina, do automóvel, reconhecer a importância da preservação e autocuidado no trânsito para a preservação da vida, que é o bem maior. Então, dar sentido à vida, que é o bem maior, não é o carro, não é a máquina. E do sexto ao nono ano, então, eles já vão aprender sinalização de trânsito, a sua importância, sinalização vertical, horizontal, gestos, avanços tecnológicos dos dispositivos de fiscalização, consequências ocasionadas no meio ambiente em função da poluição sonora, visual, do centro de urbanos, orientar os alunos à adoção de valores, posturas e atitudes seguras no trânsito com relação ao pedestre, passageiros, ciclistas, conhecer as competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, como conhecendo os órgãos executivos, normativos, aí que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Ressaltar que a posição das pessoas no trânsito muda constantemente. Então, desenvolver atitudes nas quais os alunos assumem diferentes posições e compreendam que os conflitos no trânsito só podem ser minimizados quando suas atitudes, independente da posição ocupada, estiverem voltadas ao bem comum. Enfatizar conteúdos que suscitem análise, reflexões e debates sobre o comportamento das pessoas no trânsito, respeito ao espaço público, dar a ver, ceder o lugar, evitar conflitos, menores ao volante, causa de acidentes, análise de algum caso real que foi divulgado na mídia, o que ocorreu, o que causou alguma comoção social, fazer com que eles analisem e pensem por que, o que deu causa aquilo, como poderia ser evitado, que eles vão pensando, eles vão analisando que existe a forma que mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados. No artigo 76, também no parágrafo único, o Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Também a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas, de formação para o magistério, treinamento de professores, multiplicadores. A resolução 265, também de 2007, prevê que o aluno no ensino médio, se ele tiver 90 horas do assunto trânsito, são horas extracurriculares, então, se tiver um professor capacitado para ministrar essas horas extracurriculares, ele poderá fazer a primeira habilitação, o teste teórico no DETRAN, sem que ele tenha passado pelo Centro de Formação de Condutores para assistir às aulas teóricas, mas ele tem uma opção, ele faz o teste teórico, passou, ele já vai passar para as aulas práticas, então, isso incentivaria o jovem a aprender bem a teoria para que ele passe, já na primeira tentativa, e vá direto para as aulas práticas, aí isso encurtaria o tempo e, com certeza, diminuiria custos na obtenção da primeira habilitação. A criação de corpos técnicos, também interprofissionais, para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito, e a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito, junto a núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito, colocar os universitários, também, aí o assunto trânsito, de que forma isso pode ser resolvido, como que vai ser, como que as estatísticas, estudos, aí, de que forma vai reduzir esse número fatídico aí de acidentes e mortes no trânsito. Então, são propostas formidáveis, né, pena que pouco se tem feito, apesar de ter sido dado um prazo de 240 dias a publicação do Código de Trânsito Brasileiro, para que o Ministério da Educação estabelecesse o currículo como conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, e isso está previsto no artigo 315 do Código, que o Ministério da Educação teria, mediante propostas do CONTRAN, teria 240 dias para implementar a educação para o trânsito aí nos currículos. Infelizmente, sabemos que pouco tem sido feito. O artigo 77 preleciona que, no âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional, esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidentes de trânsito. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do SUS. E o artigo 77 ao 77 prevê mensagens educativas de trânsito em todos os produtos oriundos da indústria automobilística, veículos, peças que estão sendo revendidas, então tem que ter mensagens educativas de trânsito e o não cumprimento estabelecido ou feito em desacordo com o estabelecido para decarretar algumas sanções como multas, advertências. O artigo 78 preleciona que o Ministério da Saúde, Educação, Trabalho, Transporte, Justiça, então esses cinco ministérios por intermédio do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito. E os recursos utilizados para implementação desses programas é o 10% do valor do DPVAT, então 50% do valor destinado ao SUS do DPVAT, desse 50%, então 10% ficaria para a implementação desses programas, dos valores arrecadados do DPVAT, que é danos pessoais causados por veículos automotores nas vias terrestres, que é o seguro obrigatório que nós pagamos dos nossos veículos. O artigo 79 do código prevê que os órgãos e entidades executivas de trânsito poderão firmar convênios também com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Instituto Federal, dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas nesse capítulo, então podem ser firmados convênios aí para cumprir o que está estabelecido. E o TRIPEC mantém o trânsito seguro, harmônico e pacífico em engenharia, educação e esforço legal. Então, a engenharia, estradas e rodovias bem planejadas e conservadas, sinalizadas, a educação, fundamental, não se encerra apenas na transmissão de conhecimentos. Algumas pessoas precisam mudar o comportamento para diminuir esse número de acidentes. Esforço legal, a amenização das penas e o relaxamento da fiscalização estabelece a sensação de impunidade e a impunidade concita a violência. Então, educação e fiscalização caminham juntas para que haja um controle de atitudes erradas. Algumas pessoas têm a necessidade de sentirem-se fiscalizadas. Algumas pessoas não usam o cinto, um exemplo, não usam o cinto no banco de traço porque é difícil o guarda ver. Às vezes, ou isso filme é escuro, sabe que a gente pode escurecer até 28% de transparência luminosa nos vídeos traseiros. Muitas pessoas acham que não precisa usar porque não está sendo fiscalizada, não tem como a fiscalização visualizar. Ou então, a cadeirinha também, que infelizmente eu já ouvi de alunos de curso de reciclagem que agora não será mais necessário o uso da cadeirinha. É muito triste ouvir isso, saber que o adulto não pensa no bem-estar do filho. Quantos pagariam muito se pudessem voltar atrás e ter a vida do filho de volta e acham que se mudar a lei, que por enquanto é um projeto de lei, que eu acredito que isso não seja alterado, mas é um projeto de lei, previsão, a não obrigatoriedade ou que seria apenas uma advertência caso a criança estivesse fora do compartimento de segurança, mas com certeza pais conscientes, adultos conscientes continuaria usando a cadeirinha ou dispositivo de segurança, pensando no bem-estar da criança, que a responsabilidade pela segurança da criança é do adulto. Então, a fiscalização é um controle e a multa também educa. Quando uma pessoa recebe uma autuação, uma notificação de autuação, é um puxãozinho de orelha que ela está levando dizendo que ela está cometendo alguma irregularidade e alguém está dando uma chance para ela corrigir esse erro. Então, o motorista que promove um trânsito seguro não é tão simplesmente aquele que obedece as leis, mas aquele que, acima de tudo, dirige seu veículo de maneira harmônica, cortesa, educada, gentil, com respeito às pessoas, respeito às normas. Deverá ser sempre enfatizado que o bem maior é o ser humano. Os veículos são simples meios que possibilitam ao ser humano o exercício de ir e vir. Há necessidade de mudança de comportamento, que é a essência da educação. para que tenhamos um trânsito seguro, pacífico e harmônico, um trânsito humanizado. Estamos em plena década mundial de redução de vítimas de acidentes de trânsito, que é de conhecimento de todos, que foi estabelecido pela ONU, a década mundial de prevenção de acidentes de trânsito. Então, a princípio era 2011, 2020, só que no Brasil teve um projeto de lei em 2014 e a lei chamada Pena Trans, que é a lei 13.614 de 2018, que instituiu o Pena Trans, então estabelecendo que a década que o Brasil deve reduzir, que o Brasil está entre 178 países com maior número de mortes em acidentes de trânsito. O Brasil é o quinto país em mortes e acidentes de trânsito. Então, nós temos a década que é 2019, 2028, para reduzir em 50% esse número de acidentes e mortes nos acidentes de trânsito. E eu perguntaria, estamos cumprindo com o estabelecido? Eu posso falar Bicascavel, no nosso caso, agora, até agora não terminou o ano ainda e nós já superamos o número de mortes do ano passado. Então, aumentou o número de mortes quando, na verdade, deveria diminuir. E o que nós vamos fazer? Onde vamos chegar? Vamos cumprir com o estabelecido? De que forma? Se não através da educação? Nós temos a aprendizagem colaborativa, que é um fórum de discussões que foi solicitada a elaboração de propostas com vistas a diminuir o número de vítimas. Então, foi passado um vídeo com o título Salve a Vida das Crianças, que nós vimos lá que 1,8 bilhões de crianças vão à escola diariamente e 500 delas não chegarão. Então, é triste você ver que, só que, como nós vimos lá algumas, crianças com poder aquisitivo menor, crianças mais simples, são atropeladas, mas também aquele na faixa de pedestre, às vezes, que foi com transporte melhor para a escola, também pode ser atropelado. Então, muitas crianças morrendo aí por falta de obediência às leis e às normas, dos motoristas obedecerem e respeitarem a parte mais frágil, que é o pedestre, a criança, às vezes, atravessando. Porque a criança sempre tem aquela noção, o adulto está protegendo, o adulto não vai atropelar, não vai matar, então, ela sempre tem essa noção e, às vezes, acaba acontecendo os acidentes. E também o texto mais de 100 crianças morrem no Brasil todos os dias vítimas de acidente de trânsito. Então, que é lamentável isso, a falta de responsabilidade dos pais ou responsáveis pela segurança das crianças, que achando que não precisa pôr na cadeirinha ou só coloca na cadeirinha quando está sendo fiscalizado. Então, são muitas histórias que a gente ouve aí, principalmente como estrutura de curso de reciclagem nas salas de aula ouço muitas histórias de alunos que contam que tiveram uma segunda chance para corrigir o erro, às vezes caiu a cadeirinha numa colisão, não estava presa, mas depois nunca mais andou com a cadeirinha solta. Então, tiveram uma segunda chance para corrigir o erro e muitas pessoas não têm. Então, os principais apontamentos que eu li das pessoas que enviaram aí, eu agradeço a participação de todos, então, os principais apontamentos que eu percebi foi fiscalização efetiva, porque era para estabelecer o que poderia fazer para diminuir esse número de mortes aí das crianças. Então, os principais apontamentos, fiscalização efetiva, várias pessoas colocaram isso como uma alternativa, leis mais rígidas, então, será que retirar os radares vai diminuir o número de acidentes, de mortes de crianças também aí no trânsito? E educação, pois serão futuros condutores, então, uma criança bem educada provavelmente será um condutor educado, ele conhece as leis, ele sabe do direito, dos deveres, ele sabe, ele tem um bom relacionamento com o coleguinha na escola, vai ter um bom relacionamento no trânsito, vai evitar conflitos, brigas, então, implementar o que está previsto no capítulo 6 do código, que nós víamos lá sobre educação no trânsito, então, o nosso código é de 97, entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, tem mais de 20 anos, então, se tivesse sido implementado isso lá em 98, a educação para o trânsito nas escolas, hoje nós teríamos jovens já com essa consciência de respeito às normas, às leis, é outra sugestão, melhora na sinalização, faixas elevadas para pedestres, pinturas, então, melhorar o sistema viário, sinalização, maior controle de velocidade, diminuição da velocidade, sabemos que Curitiba é um exemplo disso, quando implantou a área calma no centro da cidade, diminuiu bastante o número de atropelamentos de pedestres, de crianças, controle de velocidade, aí muitas pessoas acham que tem que tirar os radares aí, porque daí vai melhorar o trânsito, né? Continuidade de campanhas educativas, então, não podemos pensar que campanhas educativas são apenas no mês de maio, é o chamado Maio Amarelo, que foi, por causa dessa determinação da ONU, que aconteceu no mês de maio, então, aí surgiu, foi tido o maio como um mês para campanhas educativas, para tentar conscientizar as pessoas dos riscos, aí dos acidentes e mortes, para tentar diminuir esse número de acidentes, então, por isso, então, Maio Amarelo e 18 a 25 de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, algumas pessoas acham que é somente nessas datas que trabalhamos aí educação para o trânsito, campanhas educativas, mas não, essas campanhas devem ser continuadas, devem ser constantes, aí, como foi a sugestão de um colega. A avaliação, comentar um pouco sobre a avaliação que nós teremos, né, então, tem uma prova valendo 40% da nota sobre o conteúdo abordado, né, nenhuma dificuldade, eu acredito, aí, com relação à avaliação, e também tem a aprendizagem baseada em pesquisa, né, que foi solicitado, que realize uma busca junto à Secretaria da Educação do seu município, verificando a grade curricular do ano letivo de 2018, então, para discorrer sobre o que estava previsto no que tange a educação para o trânsito, lá no capítulo 6, o artigo 315, então, na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e o que foi efetivamente imposto em prática, levando em consideração a previsão legal, as diretrizes correlatas, o que está previsto lá na portaria 147, as diretrizes lá do Denatran, o que está previsto no capítulo 6, então, para elaborar um texto de análise crítica sobre a questão, e o que alguns colegas comentaram é que estão tendo dificuldade com relação à obtenção disso, do que está previsto, eu não sei se é porque eles não têm, a Secretaria da Educação, porque eles têm obrigação, o órgão público eles têm obrigação de fornecer, então, o que deveria ser feito? Um requerimento solicitando essas informações, caso eles se neguem, poderia ser interpelado judicialmente, porque eles têm obrigação de fornecer, ou então, coloque isso no trabalho, ou que não tem, se eles responderam que não tem, e eu espero que não seja essa a resposta, eu espero que as escolas estejam, as nossas escolas aí estejam trabalhando a educação para o trânsito com os alunos, que isso é fundamental, isso é muito importante, trânsito é dinâmico, é vida, e deve ser tratado com muita seriedade. Grata pela atenção, espero ter atendido vossas expectativas, contribuindo com a ampliação de conhecimentos, ou no mínimo suscitado questionamentos que vos induzirá reflexões acerca de tão importante tema. Grande abraço e sucesso a todos. e no mínimo a a a a a Obrigado.